Olá, cidadão joseense, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma sessão plenária da Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Esta será a 66ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª Legislatura de Vereadores. E a partir de agora você acompanha as transmissões da TV Câmara de São José dos Campos aqui no site da Câmara Municipal e também através da operadora de TV por assinatura local em São José dos Campos, a operadora é a NET e as sessões de Câmara são abertas ao público. O cidadão joseense pode e deve comparecer aqui ao Palácio Juscelino Kubitschek, na rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, número 33, na Vila Santa Luzia. Já o cidadão interessado nos programas e reportagens produzidas por nossa equipe ou se quer rever sessões plenárias anteriores deve acessar a página da Câmara de São José dos Campos no Youtube, www.youtube.com.br. Como você já sabe, a Câmara de São José se reúne sempre às terças e quintas-feiras, a partir das 17h30 para deliberar sobre os assuntos definidos em pauta. Nas sessões ordinárias de terça-feira são votados requerimentos, indicações e moções, além da manifestação oral dos vereadores, seja através do pinga-fogo, seja através das questões de ordem que são levantadas aqui durante a sessão plenária. Como você sabe, nas sessões de terça-feira não há votação de projetos. Durante toda a transmissão pela equipe da TV Câmara, a equipe de comunicação da Câmara Municipal está online em nossa página no Facebook, publicando fotografias e informações sobre tudo o que acontece durante a sessão ordinária. Acompanhe no www.facebook.com.br. E além de acompanhar a transmissão ao vivo, você poderá interagir conosco, comentando, tirando dúvidas e compartilhando com os amigos suas impressões sobre o trabalho do Legislativo Municipal. Quem nos acompanha agora aqui pela TV Câmara ou no site da Câmara Municipal, deve interagir conosco também por outros meios da internet. Isso porque a Diretoria de Comunicação da Câmara oferece todos os meios disponíveis na rede mundial. Através do site da Câmara, você também pode acompanhar as principais notícias do Legislativo Municipal e ainda curtir e compartilhar todas as informações através das redes sociais. É a integração das mídias para que você, cidadão, fique sempre muito bem informado. Então você pode interagir conosco assistindo na TV da sua casa pela operadora de cabo local e interagindo ao mesmo tempo online pelo computador no Facebook, assistindo vídeos no YouTube ou interagindo pela página da Câmara. Se você tem qualquer dúvida sobre o portal da transparência da Câmara Municipal, as informações, tudo o que acontece na Câmara Municipal, as leis ordinárias, tudo isso você encontra no site da Câmara. É só pesquisar e você encontra todas as informações no portal da Câmara Municipal de São José dos Campos www.câmarasjc.sp.gov.br. Estamos aguardando o início da 66ª sessão ordinária na sessão desta terça-feira. Expectativa, claro, para a fala dos vereadores. O pinga-fogo tradicional momento em que os vereadores podem discorrer sobre diversos assuntos que dizem respeito à nossa cidade, ao nosso estado ou até mesmo ao Brasil inteiro, a opinião dos partidos também nos discursos das lideranças e a expectativa para a sessão desta terça-feira, além da votação, aprovação das atas de sessões anteriores e, claro, a votação apenas de aprovação de requerimentos, indicações e moções. Os projetos apenas são votados apenas nas quintas-feiras, nas sessões ordinárias de quinta-feira. Bom, além disso, as comissões, as diversas comissões temáticas da Câmara Municipal também se reúnem para deliberar sobre os assuntos. Uma comissão foi instaurada este ano, é a Comissão da Verdade, professor Mikal Gartenkraut. Ela foi instituída em São José, aqui na Câmara Municipal e se reúne amanhã, quarta-feira, dia 6 às 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo da TV Câmara de São José dos Campos. O evento acontecerá aqui mesmo, no Plenário Mário Show, será transmitido ao vivo no canal 17 da Operadora de Cabo Local e também no nosso site pela internet. Então, as pessoas podem acompanhar de qualquer lugar do país. A Comissão da Verdade vai ouvir pessoas sobre os idos de 1964 no CTA. O CTA, todo mundo sabe hoje, DCTA, o Centro Tecnológico de Aeronáutica, que está sediado em São José dos Campos, na década de 64, aliás, no ano de 64, no período da ditadura militar. Então, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, transmissão ao vivo da TV Câmara, você vai acompanhar depoimentos de pessoas que viveram os idos de 1964 no CTA e que vão contar as histórias de violação de direitos humanos, de repressão do então governo militar, enfim, casos muito interessantes que a Comissão da Verdade, professor Michael Gartenkraut, tem trazido à luz. E, no dia 7, na quinta-feira, o mesmo tema volta à pauta com a presença do escritor e jornalista Fernando de Moraes. Fernando de Moraes fará um relato sobre as informações colhidas em sua pesquisa para a biografia do brigadeiro Casemiro Montenegro Filho, que é o idealizador e fundador do CTA em São José dos Campos. Fernando de Moraes é um escritor reconhecido. Ele escreveu o livro Olga, que deu origem ao filme Olga. E também fez esse documento, essa biografia do brigadeiro Casemiro Montenegro Filho. Ele vai também contar o que ele descobriu durante as pesquisas que realizou para escrever o livro, o que ele descobriu sobre os idos de 64 no CTA. Também no dia 7, amanhã, dia 6, quarta-feira, pela manhã, a Comissão da Verdade. No dia 7, a Comissão da Verdade se reúne a partir das 14 horas. Então, logo depois do Fernando de Moraes, do escritor, nós teremos na Comissão da Verdade jornalistas que atuaram no período da ditadura militar entre 1964 e 1985 na cidade de São José dos Campos. A presidente da Câmara, a vereadora Amélia Naomi, que também preside a Comissão da Verdade, espera a participação de jornalistas consagrados do nosso município, entre eles Roberto Wagner, Jorge Lemes, Luiz Paulo Costa, que também é integrante da Comissão da Verdade. Os vereadores que fazem parte da Comissão da Verdade de São José dos Campos é a vereadora Amélia Naomi, que é a presidente, Dulce Rita, Walter Hayashi, Willis, Carlinhos Tiaca, Tonhão Dutra e Shakespeare Carvalho. Acompanhe ao vivo as audiências da Comissão da Verdade pelo site câmarasjc.sp.gov.br ou pela TV Câmara, nos canais 17 ou 29. E a sessão vai ser iniciada. Convoco o senhor secretário, o vereador doutor Roniel, para fazer a verificação de presença. Estão presentes em sessão a vereadora Amélia Naomi, o vereador Carlinhos Tiaca, vereador Rogério Ciborgue, vereador Tonhão Dutra, vereador doutor Roniel, vereador Roberto do Elevem, vereadora doutora Ângela, vereador Juvenil Silvério, vereador professor Calazans Camargo, vereador Santos Neves. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, vamos declarar aberta a 66ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Informo todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica. No pinga-fogo, por cinco minutos, vereador doutor Roniel. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas presentes, funcionários da mesa, essa plateia aí de cima. Na verdade, hoje eu estou aqui pegando o microfone para fazer uma lembrança. Hoje, inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com o nosso secretário de Saúde, e esqueci de falar com ele sobre uma coisa que vem nos preocupando, que é um contrato que está se terminando em relação ao pessoal do Provisão, onde, nesse contrato, se ele não for revalidado, nós teremos um número de entre seis e oito funcionários do Provisão que irão perder seu emprego. Isso nos preocupa muito, porque são pacientes, são pessoas portadoras de deficiência física, todos eles portadores de deficiência visual. Eu, como milito à área da saúde, a gente se preocupa bastante, e vão aqui meio que estar fazendo um apelo, já conversamos, já demos um toque para o senhor secretário, o pessoal do governo está ciente disso, ouve pelo que a gente está tendo como resposta. Há um discreto impedimento legal, uma alteração de um dispositivo jurídico, que para nós, é óbvio que tem lá sua importância, mas não é o mais importante, acho que o mais importante é a sensibilidade do senhor prefeito, que sempre eu teve em relação a esse governo, em relação às pessoas portadoras de deficiência física, em relação às entidades que são, como eu costumo classificar entidades do bem, e o Provisão está aprovando, e sempre provou que é uma entidade do bem, então fica aqui esse apelo registrado, quanto à necessidade relativamente urgente de se fazer um acerto jurídico nesse contrato, para se voltar a revalidar o contrato, para que essas pessoas que são portadoras de deficiência visual não percam seus empregos. Aproveitar o momento também hoje, onde o prefeito colocou a cidade de São José como querendo se fazer uma faculdade de medicina aqui, a gente é da área, a gente milita, a gente sabe que isso tem uma grande importância, afinal de contas, já que se colocou o bode, então eu prefiro que os médicos sejam formados em São José e não em Cuba, que venham, por favor, então, uma faculdade de medicina para cá. Muito boa noite. Com a palavra, vereador Santos Neves. Depois, vereador Ciborgue, depois Calazans Camargo. Depois, vereador Shakespeare. Senhora Presidente, vereadores, vereadoras presentes, amigos aqui na galeria, nós queremos falar um pouco nessa tarde a respeito da construção para o cidadão de baixa renda. nos alegra porque estamos acompanhando que a atual administração, através de um convênio feito com o governo federal, começa em breve a construir casas para o cidadão que ganha até três salários mínimos. e há uma grande necessidade da construção de casas para essas pessoas até três salários mínimos. Existe um déficit habitacional grande no município. Estamos felizes porque estamos sabendo que em breve, talvez dia 15, a presidente se fará presente aqui no município para anunciar a construção de casas para aqueles moradores ali do Pinheirinho e para outros que estão no aguardo. Então, isso nos alegra porque somos bastante procurados, principalmente para o cidadão pelo cidadão de baixa renda nessa cidade e que não tem condição de comprar a sua casa própria. Então, eu quero parabenizar a atual administração por esse feito e que isso realmente possa acontecer. Nós temos visto São Paulo, capital, a invasão de prédios de áreas públicas por falta de moradias populares. Então, nós queremos cumprimentar a administração e que isso possa, em breve, se tornar uma realidade. Feliz também porque nós temos alguns cursos aqui na cidade, temos também o curso de enfermagem, mas nos faltava o curso de medicina. E nessa tarde também foi anunciado aqui pelo prefeito e outras autoridades do município o que isso vem a brilhantar ainda mais a nossa cidade. A faculdade de medicina é necessária em São José dos Campos. então a cidade a partir que eu creio que em breve também irá ter essa faculdade para que os nossos alunos não precisam se deslocar para outros estados, para outras cidades para fazer esse curso. Quero registrar também nessa tarde com muito pesar a morte de um grande amigo nosso, que gostaria até de pedir um minuto de silêncio depois para o presidente o senhor José Bispo dos Santos, amigo nosso que infelizmente essa doença terrível chamada câncer levou ele nessa semana. Estivemos acompanhando ali no hospital da Vila Industrial. Vi ali uma luta muito grande por parte dos médicos, enfermeiros, toda a equipe, mas infelizmente ele chegou a um estágio que não tinha mais jeito e os próprios médicos disseram para a família e quando foi no dia de ontem ele veio a falecer. Então eu quero registrar aqui nos anais da casa as nossas homenagens e que Deus possa estar confortando o coração dos seus familiares. Então, senhora presidente, essa seria essa é a nossa fala nessa tarde e que nós possamos termos uma sessão de Câmara em paz e tranquila. Muito obrigado. Rogério Ciborgue com a palavra. Nobre presidente, demais vereadores, público presente, público que nos assiste, boa noite. Venho hoje a essa tribuna, nobres vereadores, primeiramente que hoje é comemorado o dia da cultura, um dia pouco comemorado em nosso Brasil. Cultura e educação pouco valorizada. Certo, vereadora Dulce Rita? A cultura inclui arte, conhecimento, crenças, leis, morais e costumes. Por isso, o nosso país é um país multicultural, influenciado por diversos tipos de cultura. Em comemoração a essa data, destaco aqui a AJFAC, Associação Joseense para o Formento de Arte e da Cultura, entidade que trabalha para possibilitar aos joseenses o acesso à arte, à cultura, por meio de iniciativas e movimentos que buscam a socialização do conhecimento e o desenvolvimento humano em nossa cidade. Destaco, inclusive, a iniciativa dessa entidade de como parceria da organização da Bienal 2013, que estivemos lá na sexta-feira, juntamente com a nossa presidente e o vereador também, Walter Hayashi, onde irá reverter 10% da receita e também do Vale Livro, que quero aqui parabenizar o nosso secretário de Educação e o prefeito Carlinhos de Almeida por essa bela iniciativa de fornecer o Vale Livro de R$ 60,00 para cada professor, que ele pode gastar esses R$ 60,00 na Bienal da maneira como ele quiser, comprando qualquer tipo de livro, sendo que não foi assim nas vezes anterior da Bienal. O professor, ele recebia o livro depois da Bienal e o livro que era fornecido para ele sem a sua escolha. Sendo assim, estamos valorizando os professores e dando a ele que ele escolha os livros. Parabéns pela iniciativa. Trata-se também de um momento cultural de interação entre os projetos sociais, educativos e artísticos. Uma grande oportunidade às crianças e professores a serem incentivadas à leitura por meio do conhecimento e de novos títulos e contando com escritores e poetas também de São José dos Campos que ali estão expondo seus livros. Além de oportunidade da população joseense ter o restauro das edificações do nosso parque. Também hoje é comemorado o Dia do Radialista. Durante anos foi comemorado no dia 21 de setembro mas a lei 11.327 de 24 de julho de 2006 sancionada pelo ex-presidente Lula alterou a data de comemoração oficial da categoria passando para o dia 7 de novembro que será comemorado. Então, em homenagem ao músico e radialista Ari Barroso um dos grandes nomes do rádio brasileiro. Nove presidente, também gostaria que hoje foi muito comentado pela imprensa e pela mídia a respeito de um projeto nosso que entrará para a leitura nesta quinta-feira que é o projeto do mapeamento digital. Nós estamos conversando com todos os vereadores já conversei com o nobre vereador juvenil Silvério a respeito desse projeto que é um projeto importantíssimo para a nossa cidade é um projeto que vai ajudar muito a Secretaria do Meio Ambiente a respeito desse mapeamento nós vamos conseguir conter os incêndios que é um problema mais de fiscalização porque hoje nós não conseguimos pegar as pessoas que estão colocando fogo ali na mata e isso nos preocupa muito. Então, eu gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores para esse projeto nosso que vai entrar para a leitura nesta quinta-feira para depois a gente ir para a votação. E também hoje à tarde nós estivemos presente na 14ª Olimpíada que foi no SESC uma parceria da Prefeitura com o SESC que é a 14ª Olimpíada Recreativa Esportiva Especial Estiveram lá também os assessores do vereador Willings que estavam lá o vereador Valdir Alvarenga presente a nobre presidente também Amélia Naome nós ficamos muito emocionados com a abertura dessa Olimpíada e ficou bem claro o que o prefeito disse e isso é importante porque nós estamos focalizando e cobrando e o prefeito está fazendo tratamento para as pessoas com igualdade tratar as pessoas esse é o governo nós temos que tratar as pessoas com igualdade da maneira como elas precisam ser e tratar as pessoas com dignidade e essa Olimpíada nós vimos lá o brilho no brilho dos olhos das pessoas que vão competir vereador Willis a alegria concluindo vereadora a alegria das pessoas que vão competir com a deficiência isso nos emocionou muito quero aqui parabenizar tanto o SESC e a prefeitura por essa linda iniciativa boa noite com a palavra o professor Calazans Camargo boa noite senhora presidente boa noite pares vereadores funcionários da casa público da galeria você aí que nos assiste a TV Câmara pela internet pela net também pela TV a cabo eu queria trazer aqui a minha parabenização me somar ao couro dos colegas aqui estivemos ainda há pouco aqui no anúncio da formalização de São José dos Campos para que venha para cá cedir uma faculdade de medicina fazendo parte do programa mais médicos do governo federal há tempo que estava aí fechado fechado para as novas faculdades de medicina esse programa mais médicos está reabrindo São José dos Campos se inscreveu para participar e provavelmente receber uma faculdade de medicina temos aqui todas as condições nossa cidade todas as condições inclusive aliando a questão tecnológica que nossa cidade é um grande diferencial hoje a medicina ela está muito avançada nesse setor também nesse sentido São José dos Campos tem tudo para fazer um trabalho muito importante e nós possamos aí colher os frutos aí com os residentes os estudantes ajudar a nossa população mais carente com o aumento do atendimento da saúde então parabéns às secretarias envolvidas particularmente o prefeito Carlinhos de Almeida que se empenhou muito nesse sentido nós temos a certeza que São José será privilegiada com a vinda de uma faculdade de medicina também secretário de saúde Paulo Honteberg Célio Chaves de educação estiveram todos aí juntamente ao ministro Mercadante ministro de educação estiveram todos aí fazendo um trabalho muito intenso nos ministérios em Brasília também então parabéns ao nosso prefeito Carlinhos e toda a sua equipe eu queria também estar falando aqui em sessões anteriores aqui a nossa colega Renata Paiva ela fez uma explanação muito importante com relação a transposição do Rio Paraíba uma questão ambiental importante o governo do estado está aí retomando essa ideia da transposição do Rio Paraíba há tempos atrás foi alguns anos atrás foi colocado esse projeto e conseguiu-se aí um movimento conjunto de várias cidades deputados vereadores e a sociedade civil conseguimos adiar essa intenção que traria grandes prejuízos para o Vale do Paraíba na questão da água água que é uma questão já tão necessária em pouco tempo podemos ter problemas aqui na nossa região caso ocorra essa transposição e um outro problema um outro passivo ambiental o Vale do Paraíba já é penalizado em questão ambiental mil caminhões de areia por dia saem daqui da nossa região do Vale do Paraíba para a Grande São Paulo e também existe essa ideia um movimento para que no fundo do Vale se abra também para a exploração das cavas de areia então são problemas ambientais a nossa região já está sendo bastante penalizada com abastecendo a Grande São Paulo então nós precisamos rever essas situações e realmente nos unir nesse sentido em defesa do nosso ecossistema da nossa região metropolitana então parabéns a Renata a colega Renata Paiva vereadora e nós também estamos aí nessa luta também queria aqui estar parabenizando hoje não podemos estar presentes no lançamento dessa atividade da Olimpíada Recreativa para pessoas com necessidades especiais no SESC no sábado ou melhor no domingo ocorrerão as atividades ocorrerão as atividades de lutas várias atividades lá com necessidades especiais no ano passado nós já estivemos presentes e também ou melhor será no sábado dia 9 no SESC estivemos presentes inclusive na banca avaliadora que esses atletas nas artes marciais eles fazem apresentações técnicas de acordo com a sua condição física eles apresentam então atletas de capoeira de judô de taekwondo de jiu-jitsu estarão se apresentando lá no sábado no SESC várias outras modalidades natação e vários outros esportes estarão dentro das atividades é uma atividade inclusiva parabéns da Secretaria de Esportes Municipal de Esportes que é mais uma atividade diferenciada é mais um diferencial da nossa cidade com relação às possibilidades que ela oferece na área de atividade física bem-estar e qualidade de vida boa noite a todos vereador Carlinhos Tchaca depois depois vereador Juvenil Silvério senhora presidenta demais vereadores os que estão nos assistindo pela TV Câmara boa noite a todos hoje nós tivemos aqui uma informação importante que São José finalmente poderá ter sua faculdade de medicina então a nossa cidade avança para a modernidade uma cidade importante como a nossa dando um passo importante para melhorar a saúde não só de São José mas de toda a região quando se tem uma faculdade de medicina isso influencia na qualidade da saúde na região também gostaria de parabenizar como já foi dito pelo professor Calazans hoje nós tivemos a abertura da Olimpíada Recreativa Esportiva Especial momento importante e que começou hoje vai até o dia 9 e tem o apoio aí do Sesc nesse evento importante na área de esporte parabenizar também o nosso secretário de esporte pelo trabalho que ele vem desenvolvendo frente a pasta reformando quadras esportivas que por muito tempo estiveram abandonadas e agora nós temos percebido que a Secretaria de Esporte tem um outro olhar cuidando e melhorando aí tentando recuperar quadras que por muitos anos não foram foram devidamente feitas a manutenção e também gostaria de convidar todos no dia 13 próximo nós vamos ter um evento importante que é o primeiro seminário de desenvolvimento rural sustentável que vai estar acontecendo lá perto do Parque da Cidade lá no CEF sendo formação de educador momento também importante porque nossa cidade de certa forma esqueceu e não tem dado a importância que é a zona rural de São José dos Campos só para vocês terem uma ideia são 744 quilômetros quadrados de zona rural ou seja dois terços do nosso território é zona rural e nós estamos perdendo um grande potencial deixando de lado um grande potencial que é o turismo poderíamos estar aproveitando melhor porque olha só para ter uma ideia nós temos represas como lá do Rio do Peixe a do Jaguari temos cachoeiras como a do Roncador fazendas pesqueiros nessa zona rural temos festas muito animadas como a de Santa Terezinha Terra Boa do São João também temos um patrimônio arqueológico importante como a fazenda Montes Claro onde no passado há 200 anos atrás um bispo construiu essa fazenda então nossa zona rural ela tem um potencial que poderemos estar aproveitando e que eu tenho andado muito aí pela pelo Vale do Paraíba por outras 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 regiões tenho visto muito joseense indo praticar ecoturismo caminhadas ecológicas indo nas fazendas e em São José temos todo esse patrimônio que não foi aproveitado ainda lembrando que a zona rural precisa de melhorias como por exemplo na comunicação nós não temos hoje uma comunicação telefonia é muito ruim demais precisamos investir colocar internet também para que as pessoas que moram lá tenham a comunicação e hoje em dia para você desenvolver é importante a comunicação a questão do tratamento do esgoto também como não há nenhuma política para o tratamento do esgoto das fazendas dos bairros rurais infelizmente os nossos corros acabam se contaminando e aí vem a poluição também outra coisa importante que a prefeitura municipal tem que fazer é o cadastramento das estradas porque hoje não se sabe qual é estrada particular e qual é estrada municipal então é importante que o município também faça esse recadastramento porque as estradas que nós temos elas são bem cuidadas isso é fato mas precisamos ter noção quais são de fato do município então volto a convidar no dia 13 das 8 às 18 horas vamos ter esse seminário de desenvolvimento rural o professor Calazans recentemente fez um evento interessante importante a comissão dele desenvolvimento rural o fez isso é importante é importante a gente resgatar esse patrimônio nosso lembrando que no passado eram as fazendas era a zona rural que mantinha a cidade então esse dia também eu tive com o doutor Itamar Copp que constantemente a gente faz reuniões lá no bairro do bom sucesso no São João aí doutor Itamar e é importante que as pessoas vá conhecer esse lado então convido todos para participar desse momento importante agora uma coisa triste que aconteceu no sábado que é uma reflexão também com relação à zona rural que é a nossa segurança pública no sábado um comerciante do Alto da Vila Paiva foi assassinado um fato triste e nesse bairro está acontecendo muito roubo esse assalto e no sábado então esse comerciante do mercadinho um trabalhador teve sua vida ceifada mesma coisa acontece na zona rural está acontecendo muitos roubos furtos desovas de carro a gente tem conversado muito com a polícia para ser feito um trabalho de prevenção para dar mais segurança à nossa população então fica essa informação triste desse fato que aconteceu lá no alço da Vila Paiva obrigado senhor presidente vereador juvenil Silvério depois vereador Petite senhores vereadores e vereadoras público presente na galeria aqueles que nos assistem pela TV Câmara quero aqui falar um pouco do que o vereador Ciborgue há pouco aqui levantou também que é a questão das queimadas nós temos sistematicamente uma situação que todos os anos aquela grande mata que tem no CTA ela vem a pegar fogo e eu não consigo entender vereador Ciborgue como é que pode porque o incêndio não começa naquelas proporções é um foco pequeno que vai se alastrando obviamente e ali dentro nós temos brigadas de incêndio por conta do aeroporto nós temos vários jovens que estão ali servindo a aeronáutica por que não se detecta rapidamente esse foco de incêndio e por que não se combate na hora que ele está acontecendo nessa semana fazendo visitas na região do satélite e bós-eucaliptos eu pude perceber a população indignada com a quantidade de fumaça não é e mato que vai se queimando e vai levando para essas famílias então infelizmente é uma situação que acontece todos os anos e a Câmara Municipal poderia através da mesa diretora enviar aí um pedido de informações ao DCTA por que que não se tomam providências uma vez que todos os anos sistematicamente vereador Calazans isso acontece então é preciso que haja um tratamento para que no momento do foco do incêndio detectado já faça ali já se apague e resolva o problema na Tamoes eu estou falando porque passei na Tamoes anteontem tinha um foco de incêndio o bombeiro estava lá apagou na hora acabou não se alastrou é simples basta tomar as providências na hora que a questão acontece mas uma outra coisa também o vereador Shakespeare ele que veio aos microfones faz aí cerca de 20 30 dias e falou de verbas da saúde que o deputado ao qual ele tem um grande relacionamento conseguiu para a nossa cidade cerca de 1 milhão e 700 mil reais eu quero perguntar aí ao deputado e que ele possa também pedir ao seu amigo aqui o vereador Shakespeare que nos diga aonde está esse dinheiro porque as UBS vereador Shakespeare no qual vossa excelência disse que era dinheiro para equipamento para melhorar o atendimento da população eu não estou conseguindo ver essa melhoria a população continua gritando as pessoas continuam sofrendo por falta de equipamentos então peço a vossa excelência que seja cobre aí do deputado uma vez que ele foi bem votado aqui em São José dos Campos na região do Vale do Paraíba providências para que esse dinheiro realmente seja empregado em favor da população mas presidente eu quero terminar minha fala porque hoje quando eu abri o jornal de manhã eu fiquei muito feliz com a notícia que recebi a notícia de que no dia 10 de dezembro está marcado a data o satélite Cibers numa parceria Brasil-China será lançado e vai então fornecer imagens de assessoramento remoto para todo Brasil e China enfim países que são parceiros nesse projeto e quem também quiser adquirir as imagens então a notícia de hoje do jornal O Vale ela vem de muito bom bom tom porque os funcionários estão motivados nessa missão querem realmente entregar um satélite de serenamento remoto que possa contribuir para as diversas bases de pesquisa nós temos agricultura temos o clima temos outras outras das mais variadas formas de pesquisa do qual um satélite de comunicação ele vem muito a colaborar então o INPE nesse momento está com seus técnicos na China fazendo a montagem do satélite no foguete fazendo os testes finais e no dia 10 de dezembro conforme anunciado pela agência espacial brasileira e aqui eu quero mandar um abraço especial ao doutor Marco Antônio Raup que é o nosso ministro da ciência e tecnologia ao professor José Raimundo Bracoelho que é o presidente da AEB agência espacial brasileira e também ao nosso diretor aqui do INPE São José dos Campos o Leonel Peronde que são pessoas que estão capitaneando e conduzindo esse projeto para que o Brasil continue sendo país de ponta e apareça sempre num cenário da indústria aeroespacial muito bem situado então pra nós hoje realmente foi uma importante notícia saber que o Saté de Cibers consórcio Brasil-China será lançado no dia 10 de dezembro isso obviamente se as condições climáticas do local permitir muito obrigado presidente vereador Petit após a fala do vereador Petit será do vereador Shakespeare Boa noite presidente boa noite a todos os vereadores a todos os presentes na casa e aos telespectadores da TV Câmara hoje eu venho ao plenário à tribuna só fazer um convite em nome da nossa querida amiga Vera Bufolin a grande presidente da APAE aqui em São José dos Campos o belíssimo trabalho que a APAE exerce aqui aos nossos jovens especiais aqui de São José dos Campos vai ter o Natal dos Sonhos lá na Móble Rota na Avenida São João 1900 no Jardim Esplanada no dia 7 do 11 quinta-feira agora a partir das 19h30 a sessão de câmara quinta-feira acho que vai ser rápida dá pra todos os vereadores prestigiar esse grande evento que é em prol a APAE no dia 7 do 11 quinta-feira agora 19h30 na Avenida São João 1900 a Vera me encontrou no evento no domingo e pediu pra convidar todos os pares pra estarem presentes a esse evento e falar no evento domingo domingo sábado e sexta-feira última teve a Pet Fair onde encontrei o Willis lá eu não sei se outro vereador foi mas teve um grande sucesso com mais de 10 mil pessoas passando pela feira uma feira que fez a sua parte de conscientizar a população em prol da proteção animal em São José dos Campos obrigado pelos vereadores que a gente conseguiu votar por unanimidade a feira faz parte do calendário municipal aqui em São José dos Campos obrigado presidente vereador Shakespeare por gentileza e após o vereador Walter Raich o vereador Shakespeare Carvalho tem o prazo regimental de 5 minutos senhor presidente vereador Rogério Ciborg público aqui presente só vim aqui esses microfones eu ouvi aqui o vereador juvenil fazer aqui uma inquisição uma cobrança e para dar até uma satisfação o valor a verba destinada à saúde já está na saúde e está aguardando aí o secretário de saúde das suas destinações né vereador Bás para poder fazer o equipamento aí trazer os equipamentos para as UBS da nossa cidade acredito que o mais breve possível já deve já estar aí sendo feito essa equipagem equipagem que fala até errei no português aqui no vernáculo aqui como diz o doutor Bastos aqui nas UBS de São José dos Campos então fica aí também eu vou fazer até um coro aqui com o meu companheiro cobrando aí agilidade para que possa realmente atender as UBS que estão precisando aí do seu atendimento que já está tendo uma melhora no atendimento humano para que a gente possa equipar melhor ser daqui uma parte ao novo vereador não posso ceder não me falaram eu tenho que ler essa parte do regimento quero também aqui já o vereador me pediu eu fui ceder então eu quero que desconte o tempo aí retorne o meu tempo aí porque o vereador me atrapalhou me confundiu aqui não pode eu quero dizer também presidente deixar registrado aqui que eu já venho falando aproveitar até a presença aqui do nosso amigo companheiro Marcelo ali na região na escola do campo dos alemães tem tido frequentes ali reclamações presidenta sobre algumas sobre a manutenção da escola uma escola municipal já temos já reclamado já temos falado e eu resolvi hoje como foi o vereador Robertinho muito bem o vereador Tchaca alguns vereadores da bancada me alertaram que nós devemos protocolar fazer todo o protocolo só que não dá para esperar mais tem coisa que não dá para esperar a gente atua no meio de uma comunidade que nos cobra muito porque tem uma presença nossa a nossa presença com eles é muito frequente e eles me questionaram sobre essa escola dizendo que a escola as crianças tem que ficar utilizando quando muito o banheiro o banheiro masculino o banheiro dos adultos porque não tem ali os seus equipamentos ali para ser para ter o básico do atendimento então eu queria deixar registrado aqui até porque estou fazendo de uma maneira muito escalada de uma maneira respeitando cada passo que foi me recomendado e eu uso esse microfone essa tribuna para alertar aqui alertar a administração para que possa ser feito esse atendimento obrigado presidente obrigado nobre carente com a palavra o vereador Walter Hayashi registrar a presença do Paulo Regério secretário da administração o Luiz Cândido presidente da Urbam Camilo Ramalho presidente da SAB do Michigan 2 e São Rafael Gilson Machado presidente da Águas de Canidu e o Rochinha também eleito presidente da SAB do Campo dos Alemães com a palavra Walter Hayashi senhora presidente vereadora Amélia Naomi mesa diretora dos trabalhos senhoras vereadoras senhores vereadores público presente em nosso plenário e também na galeria senhora presidente tem alguns assuntos que eu queria discorrer aqui mas o tempo será insuficiente então vou tentar para um que eu acho de extrema importância para a nossa cidade que é da região lá do Jardim Esplanada especificamente a rua Clóvis Beviláqua e a rua Venceslau Brás quero mandar um abraço às pessoas que estão nos assistindo assistindo através da TV Câmara e dizer a preocupação daqueles moradores daquelas moradoras São José dos Campos eu cheguei aqui em 1961 e vi todo o crescimento o desenvolvimento da nossa cidade e ali a Avenida São João a Avenida São João ainda era uma avenida pouquíssimo de pouquíssimo uso e ao longo do tempo o progresso foi chegando a cidade se desenvolvendo e novas novos usos da lei do solo da lei de isolamento teve que ser implantado o bairro do Esplanada realmente é um bairro residencial foi concebido desta maneira mas só que a dinâmica de uma cidade a dinâmica que acontece no dia a dia do seu desenvolvimento fez com que algumas ruas alguns bairros da nossa cidade perdeu a sua característica inicial vou dar um exemplo aqui do centro da cidade quando eu cheguei em São José dos Campos a Avenida Mário Galvão a Rua Vilaça a Nelson Dávila um pedaço da Rua 15 a Floriano Peixoto eram também residenciais à medida que o progresso foi chegando foi desenvolvendo a cidade esses lugares mudou completamente a sua configuração inicial e hoje você percorre a cidade é tudo comércio tudo serviço até shopping nós temos e ali no Esplanada também aconteceu esse fenômeno então você tem uma Avenida São João que liga o centro principalmente a zona sua zona oeste da cidade o que fez acontecer as ruas paralelas as ruas adjacentes fez com que mais veículos passassem a utilizar aquelas ruas que eram tranquilas e o próprio progresso da cidade fez com que novos caminhos fossem concebidos para aquela região a Rio Branco é um exemplo a Rio Branco também era uma rua estritamente residencial hoje lá é permitido o comércio e serviços de baixo impacto ou impacto desprezível as ruas Clóvis Bevilaco e Vences Laobras é a mesma coisa primeiro que nós temos algumas escolas em especial o Instituto São José que agora no fim do ano acaba acontecendo muitas festas de formatura de escolas que utilizam aquele espaço e quem fica prejudicado nessa história os moradores então eles estão hoje numa situação complicada porque eles não conseguem nem vender nem alugar o seu imóvel e pra morar pra servir como residência está insuportável semana passada nós fomos testemunha tinham 20 ônibus parados ali perto do Instituto São José nada contra o Instituto São José é claro mas precisa de se ver a questão dos moradores então nós fizemos aqui uma indicação no mês de junho onde solicitamos a prefeitura que coloque placa de proibido estacionar especificamente na rua Clóvis B. Viláqua entre os números 597 e 908 e na rua Presidente Venceslau Brás entre o número 36 e 284 por que que nós pedimos isso? se tem que conviver com esse trânsito maluco desenfreado que acontece naquela região se já que não pode mudar o zoneamento já que existe uma associação de bairros lá que é frontalmente contra e muitos moradores então pelo menos que se coloque placas de proibido estacionar para que os moradores possam ter acesso a suas residências então é isso que nós pedimos que nós estamos nós caminhamos lá para a Secretaria de Transportes e esperamos que essa esse pedido seja atendido o Wagner Baleiro o Secretário de Transportes está fazendo uma boa gestão tem até enfrentado muitas reclamações mas é o que precisa ser feito então acreditamos sinceramente que essas placas serão colocadas naquele local também lembro aqui que foi criada a associação da revitalização do bairro do Esplanada focado nesse assunto então precisa agora na próxima lei de zoneamento que vamos começar a discutir talvez a partir do final desse mês que essa região seja contemplada com estudo onde interagem os próprios moradores e todos aqueles que tem interesse em que melhore a condição do bairro então essa nossa indicação leva o número de 3735 do dia 24 de junho de 2013 e ainda está em análise por parte do setor competente pelos técnicos da prefeitura então o recado que eu gostaria de dar para esses técnicos é que façam uma visita no local principalmente nos horários de pico porque realmente ali é insuportável a quantidade de carros que circulam por lá prejudicando a mobilidade dos moradores dessas duas ruas em especial mas também senhora presidente gostaria de entrar num outro assunto que é sobre a Bienal do Livro a Bienal do Livro ela foi idealizada por um grupo de pessoas da qual eu fiz parte estamos lá no parque da cidade tivemos na abertura aliás a senhora presidente também teve presente o vereador Ciborg vereadora Juliana Fraga é um evento que vai com certeza levar até a Bienal mais de 150 mil pessoas e quero parabenizar o senhor prefeito que não mediu esforços para conseguir realizar a Bienal do Livro então nós temos lá hoje os professores que ganham o Vale Livro também os alunos e faço um convite para toda a população de São José dos Campos visitem a Bienal entrem no site da prefeitura para ver a programação tem lá a contação de história tem os espaços literários até espaços para os escritores da nossa cidade enfim é uma maneira de a gente fazer com que a criança adquira o âmbito da leitura não posso esquecer de parabenizar também o secretário da educação o Sérgio Chaves e também o presidente da Fundação Cultural ou Alcemir que também ajudaram muito na concretização dessa Bienal é uma parceria com a AJFAC saudação aqui para a doutora Ângela Tornelli que preside a associação mas gostaria imensamente que toda a população fosse até o parque da cidade e usufruir dos bons momentos de leitura muito obrigado Tonhão vereador Tonhão por cinco minutos depois vereador Robertinho da Padaria senhora presidente boa noite vereadores e vereadoras público aqui presente em nome do Marcelo quero cumprimentar todos o secretariado do prefeito Carlinhos também quero cumprimentar aí a imprensa aqui presente noticiano os ouvintes e dizer que São José dos Campos senhor presidente está passando por um momento muito bom em todo aspecto a partir de 2012 por quê hoje mesmo a gente viu aqui a divulgação do prefeito Carlinhos trazer para nossa cidade uma faculdade tão importante eu acho que mais médico do programa da nossa presidenta Dilma isso vai se favorecer bastante porque terá uma parceria como mais médico não só mais médico vindo do exterior mas também por uma construção de uma faculdade aqui na nossa cidade principalmente na área da medicina será de grande importância para a nossa cidade uma cidade que está a quase 700 mil pessoas hoje e também uma cidade com quase 40 UBS entre UPAs e hospitais municipais onde foi explicado aqui pelo prefeito e pelo secretário e também pela presidente da câmara vereadora Amélia Naome que será de grande importância que seja bem-vindo essa nossa faculdade aqui para São José dos Campos tendo em vista porque nossa cidade é uma cidade tecnológica é uma cidade de trabalhadores e trabalhadoras realmente precisa dessa faculdade para atender e ter uma demanda muito importante não só para São José mas também para o Vale do Paraíba e para o Brasil mas senhor presidente eu também gostaria de cumprimentar aqui nosso companheiro Rocha o Rochinha nessa última semana teve a eleição para presidente do bairro Campo dos Alemães Zona Sul de nossa cidade queria cumprimentar o sério Pedro Sobrinho o Celinho do Galo o Antônio Moura da Silva João Carlos da Rosa Oliveira Rodolfo Lourenço da Costa Aloysio Coelho o Luizão do CGU e dizer para esses companheiros que Campo dos Alemães está de parabéns porque é um bairro é uma cidade Campo dos Alemães é uma cidade e um bairro populoso um bairro de trabalhador de caixa operária e pode contar com esse com esse vereador com a nossa bancada de vereador do partido dos trabalhadores com certeza também com o secretariado do prefeito Carlinhos com o próprio prefeito dizer que para trabalhar na área social será de grande importância a gente fazer um trabalho lá naquela região do Campo dos Alemães como a gente vem fazendo trabalho muito importante na área social para toda a cidade de São José dos Campos queria cumprimentar os vereadores que esteve lá presente que deu apoio também ao companheiro Rochinha o Robertinho da Padaria esteve lá uma região que ele atua trabalha muito bem lá naquela região mas dizer que o trabalho do presidente do bairro ele é muito importante na sociedade às vezes ele é mais cobrado ainda que o próprio vereador então acho que nós aqui dessa casa de leis e com certeza poderia estar trabalhando para a cidade junto com esses companheiros que trabalham voluntariamente e poder estar ajudando a sociedade de nossa cidade então gostaria de dizer que é de grande importância uma vinda do senhor Rochinha aqui e como também a vinda de outros companheiros de liderança de toda a nossa cidade que existe aqui em São José dos Campos boa noite a todos e deixar aí meus parabéns a toda a sociedade amigo de barra eleita lá no campo dos alemães vereador Robertinho depois vereadora Dulce Rita Boa noite presidente todos da mesa boa noite todos aqui nessa casa eu queria também senhora presidente comentar aqui tem tanto assunto para falar mas acho que vou gastar uma meia hora aqui para falar vai ser tão rápido eu queria aqui parabenizar aqui o o Rochinha né o conhecido Rochinha e está com ele presente também o Antônio que é o primeiro secretário como já foi dito aqui pelo nosso companheiro Tonhão pela eleição que teve lá no campo dos alemães domingo passado agora realmente foi uma festa lá aproximadamente quase 900 pessoas foram para a Zulna né Rochinha a votar para a eleição de sociedade amigo de bairro confesso que não esperava até tanta gente assim mas o Rochinha é todo mundo que teve lá presente empenhado ajudando tivemos lá três chapas a chapa 1 a chapa 2 a chapa 3 e é onde então a chapa 2 teve o apoio também desse vereador o apoio de mais pessoas do governo né com relação a pessoa Rochinha Rochinha é uma pessoa que mora no campo dos alemães há muito tempo né tem um trabalho lá já há muito tempo tem um trabalho é muito forte também voltado é na igreja enfim é uma pessoa que já está ali há muito tempo e conhece todos os problemas daquele bairro então fiquei muito contente muito satisfeito em saber que é aquele pessoal aquele povo que foi votar né que foi votar para o presidente né de amigo de bairro lá sabendo da importância que o presidente tem dentro do bairro pra poder então aí trazendo pra gente na Rochinha aí as as indicações ajudando o governo ajudando o vereador pra poder a gente tá melhorando mais ainda a nossa região enfim o nosso bairro é um bairro grande como é o Campo dos Alemães um bairro enorme como que é aquele então é um bairro que tem muito ainda ao que fazer precisamos de levar ainda pra aquele bairro mais melhorias principalmente creche melhorar ainda as escolas enfim muitas praças lá campos de futebol é um bairro muito grande a questão da UPA do Campo dos Alemães eu vejo com muita importância também a ampliação dela pra atender aquela demanda que é grande então Rochinha eu quero deixar aqui as minhas palavras pra você que eu quero poder também é contribuir né trabalhar junto com você o que você precisar desse vereador vamos estar em sintonia pra cada vez mais a gente melhorar aquela nossa região e o nosso querido Campo dos Alemães o Campo dos Alemães é um bairro que é um bairro que é um povo muito gostoso de se lidar né de se trabalhar é um povo humilde mas um povo que cobra muito né cobra muito da gente trabalha e com toda razão é um povo que vai na azura como foi né votar em você vai vota em massa mas cobra sabe cobrar então eu quero dizer a você que estarei aí à disposição pra gente poder ainda melhorar muito mais aquele nosso bairro muito obrigado a todos vereadora Dulce Rita depois doutora Ângela boa noite a todos presentes eu queria fazer aqui uma homenagem até as mães aqui do projeto decolar não desistem mesmo nem pode desistir enquanto você vê que está se fazendo uma faculdade de medicina vai ter grandes concorrentes aqui dentro da própria cidade então já era um começo já estava sendo criado um passo à frente pra melhorar a qualidade do ensino do município infelizmente teve o retrocesso em vez de fazer o que está se fazendo com relação a Bienal do Livro que já é um projeto que já vinha acontecendo é a terceira ou quarta Bienal do Livro parabenizar até o Walter aqui que sempre foi um evento com muito sucesso não só das escolas municipais como também das escolas estaduais então o que é bom tem que se continuar exemplo a Bienal do Livro infelizmente com relação ao projeto decolar pegaram foram na contramão da história na contramão de um processo de educação que estava sendo um sucesso também porque para tudo que se queira entrar nas escolas públicas tem que passar por vestibular haja vista a escola Juarez que também é uma escola de sucesso aqui dentro do município e quando entra na escola Juarez que inclusive esse projeto decolar é um passo antes para o ingresso na Juarez a concorrência é grande tem muitos cursinhos pagando pagos para fazer o ingresso na Juarez e era grande oportunidade dos alunos do projeto decolar e competir e ganhar a vaga lá na Juarez infelizmente isso daqui foi tudo jogado ao chão lastimo muito mas vocês tem que continuar porque eu acho que a educação é como um todo e tudo que está sendo feito para melhorar o ensino tem que se continuar mesmo eu queria também fazer uma observação a respeito de obras que estavam sendo feitas que começou no outro governo que até agora já tem obras até que terminou agora estão fazendo fazendo um hiato para términos da obra e inauguração eu acho que isso aí é um erro político muito grande porque o que está pronto tem que ser entregue à população e não ficar fazendo média política para ser quem que é o pai da criança eu acho que quem está perdendo isso é a população quem está perdendo isso é o desgaste da população que está vendo o prédio parado e vendo a prefeitura pagar aluguel como é o PRODEC como é a entrega do centro esportivo lá do Galo Branco enquanto isso quem que está ganhando a população vamos voltar a repetir a população de hoje não é a mesma de antigamente gente está todo mundo aí na rua está todo mundo no Facebook está todo mundo vendo o que está acontecendo então vocês estão se desgastando à toa com isso outra coisa é a respeito de uma emenda do deputado federal Emanuel Fernandes que deixou uma emenda para a infraestrutura esportiva do Galo Branco de Eugênio de Mello de 500 mil inclusive tem um ofício que está comunicando aqui à Câmara que essa emenda esse dinheiro já está liberado mas infelizmente não tem um projeto nada foi pensado ainda queria só lembrar o governo que tem 17 meses para se concretizar para não perder essa emenda e também queria falar que tem umas mães aqui da Zenaide que continua lá a luta junto com a Decolar que também não tem que desistir porque se parar aí a derrota vai ser imensa e o prejuízo principalmente para as crianças pior ainda então todo mundo tem que estar junto mesmo como vocês estão juntos nos manifestos como estão juntos até no meio da rua e sucesso para vocês e pode contar com o pessoal do PSDB que estamos juntos com vocês com a palavra a vereadora doutora Ângela senhora presidente senhores vereadores as pessoas que estão aqui na galeria acompanhando essa sessão eu queria reforçar a questão que já foi colocada por vários vereadores da possibilidade de vir uma faculdade de medicina para cá para São José quando foi aprovado o projeto Mais Médicos esse projeto tinha duas vertentes levando em consideração a dificuldade de médicos em diversos locais pelo país afora então esse projeto previa numa vertente a contratação imediata de médicos para poder atender tanto médicos formados no exterior médicos brasileiros formados no exterior como médicos estrangeiros para vir atender a população na periferia das grandes cidades ou em cidades do interior que não tinha esse atendimento e a outra vertente era exatamente a questão da possibilidade de estar instalando faculdades de medicinas pelo Brasil e o Ministério da Saúde fez um levantamento de quantos médicos tem em cada estado e dentro dessa realidade chegar a um número que hoje é o número que a Inglaterra tem de proporção de médicos por habitantes e o Brasil é muito abaixo inclusive abaixo de outros países menos desenvolvidos que o Brasil e foi dentro dos estudos do porquê desse número de proporção de médicos com habitantes uma é historicamente a dificuldade de instalação de faculdade de medicina por conta até de políticas anteriores que limitavam a instalação de novas faculdades e o mais importante é que a perspectiva do Ministério da Saúde depois de fazer todo esse levantamento em quais estados poderia e eu precisaria de instalação o estado de São Paulo é um estado que contempla a possibilidade de estar implantando uma faculdade e com isso São José se habilitou por conta de toda a rede que nós temos de toda a situação que a cidade tem e que é possível de ter uma faculdade aqui então isso daí para a gente é importante porque abrir uma faculdade aqui vai trazer a possibilidade de nós termos esses profissionais esses estudantes indo a aprender nas unidades de saúde aprender no hospital municipal aprender nas outras hospitais filantrópicos que a rede tem a Santa Casa o Pio Dozo o GAC o Antoninho da Rocha Mar porque são hospitais filantrópicos então desta forma inclusive a proposta do Ministério da Saúde é de mudar todo o processo pedagógico todo o currículo para que essas novas faculdades que vão se instalar estejam formando especificamente médicos generalistas médicos do programa de saúde da família para que estejam habilitados a atender diretamente essa população nessas necessidades que a gente sabe que resolve as doenças desses pacientes em 80% dos casos uma estrutura bem montada de saúde pública pensando na atenção básica 80% das doenças são atendidas na atenção básica por isso essa prioridade para estar formando médicos generalistas clínicos gerais pediatras e médicos do programa de saúde da família então essa rede que nós temos vai estar dando suporte a essa faculdade de medicina a essa toda essa rede que já tem então as 40 OBS hospitais conforme eu falei então São José vai estar ganhando por conta de novos profissionais que vai estar formando e também se em cada unidade dessa de saúde por exemplo desde o primeiro ano já vai ter estudantes não no atendimento ao atendimento médico fazendo consulta mas naquele projeto que é acompanhar as equipes de programa de saúde da família visitar as famílias para ver as doenças que a realidade daquele bairro daquela região tem trabalhar com a equipe de programa de saúde da família onde já tem em outras não tem mas já está sendo incorporados para poder exatamente dentro da própria qualificação da capacitação profissional ter condições de ter essa especialidade que hoje está muito difícil as faculdades de medicina estão formando especialista da especialista e acaba deixando de formar ou de sensibilizar os profissionais médicos para esse atendimento diretamente no primeiro atendimento para a comunidade então a São José está de parabéns no sentido de que é verdadeiro essa possibilidade da gente estar formando o Carlinhos já mostrou a manifestação já apresentou tanto ao Ministério da Saúde como ao Ministério da Educação essa vontade e as condições que a cidade tem agora o prefeito falou também de diversas faculdades que já estão se inscrevendo interessadas em estar participando dessa concorrência falou a Univap falou a Faculdade de Medicina de Juiz de Fora falou em Anguera então são outras diversas faculdades que vão estar concorrendo lá no Ministério da Saúde Ministério da Educação para vir se instalar aqui isso daí é bom porque com certeza aumenta o leque de opções que lá os ministros vão ter de escolher o que é melhor para a nossa cidade em relação a algumas obras que foram colocadas eu tive a oportunidade de visitar agora já inaugurada já funcionando nesse segundo semestre aquela escola lá no Nova República e inclusive perguntando para o secretário porque estava demorando a inauguração eu tive a resposta de que apesar do prédio estar pronto tinha problemas estruturais muito grandes como por exemplo se alguém entrava no prédio acendesse uma interruptor acendia todas as tomadas todas as lâmpadas do prédio inteiro da cozinha dos banheiros da sala de professor de todas as salas de aula e o custo de energia era muito alto então teve que ser feito toda redistribuição de energia construir uma cabine de energia primária na entrada do prédio que não tinha então a gente está pegando obras de que de forma que aparentemente está pronta mas com problemas de estrutura porque o projeto foi apresentado para no momento da licitação com grandes problemas que acabam depois dificultando a inauguração se você quer fazer um projeto bem feito que é exatamente o que o governo Carlinhos está fazendo da necessidade de a obra estar feita aparentemente estão lá os prédios levantados mas tem outras questões que não estão sendo resolvidas que precisavam que não foram colocadas durante o processo de licitação e que não for que precisam ser modificadas foi colocado também a questão daqueles projetos da educação eu já estive falando aqui da questão das duas escolas lá do Parque Santos Dumont que é a intenção do secretário de saúde exatamente perdão do secretário de educação exatamente porque tinha duas escolas dentro do mesmo espaço do mesmo Parque Santos Dumont com uma distância de menos de 30 metros entre uma e outra e as duas escolas atendendo crianças de 4 e 5 anos como hoje todas as crianças com 6 anos já vão direto para o primeiro ano do ensino fundamental as duas escolas estavam com salas ociosas a intenção da secretaria de educação é juntar numa escola criança de 4 e 5 anos e na outra escola criança de 2 e 3 anos com isso amplia o acesso das crianças menores a pré escola porque a lei federal determina que até 2015 todas as crianças vão ter que estar matriculadas na rede no caso municipal para a educação infantil então a ideia do secretário em estar juntando as crianças de 4 e 5 anos numa escola com seus professores com a mesma qualidade do ensino já que é a mesma rede a mesma situação e na outra crianças de 2 e 3 anos vai possibilitar a implantação de vagas para a criança nessa idade que hoje não estão na rede não são atendidas na educação infantil e nem tem a possibilidade de creche quando às vezes é só a creche parcial como a gente chama então eu já estive colocando isso antes mas como foi novamente abordado esse assunto eu voltei a dar essa explicação para quem até que está acompanhando a sessão hoje ou através da TV Câmara possa se informar exatamente do porquê que o secretário fez essa mudança e que tem infelizmente algumas pessoas que não estão entendendo ou não estão querendo entender por conta de continuar na mesma escola é o processo pedagógico é o mesmo a direção e orientação pedagógica é a mesma as crianças não vão ter prejuízo nenhum vão talvez andar mais alguns passos entre uma escola e outra mas vão continuar com a mesma qualidade de ensino que tinham e que vão poder continuar também na escola de educação infantil da rede municipal de educação com a palavra vereador Rogério Ciborg e vamos pedir um minuto de silêncio Anivaldo Gonçalves Fernandes irmão do Lim que é do gabinete do vereador Tonhão Dutra então a todos os familiares nossos sentimentos com a palavra ainda a vereadora em tempo a vereadora Renata Paiva vereadores vereadoras senhora presidente Amélia Naome amigos que dirigem o trabalho na mesa e os demais presentes boa noite é apenas para dizer a todos os nossos colegas vereadores e vereadoras aqui que nos acompanham nessa luta da transposição do Rio Paraná do Sul que sexta-feira passada nós estivemos no encontro dos vereadores da região metropolitana lá em Guaratinguetá e um grande número de vereadores presentes representando aí muitos municípios aqui da nossa região e nós tivemos a oportunidade de fazer uso da palavra defendendo aí a nossa bacia e também pedir para que todos os presentes e que o presidente Hernani Barreto que é o presidente da RM Vale pudesse replicar todas as câmaras municipais o requerimento contrário à transposição do Rio Paraíba do Sul sem que haja um amplo debate sem que haja também a validação e a avaliação do CEIVAP do CODIVAP da RM Vale e também do Comitê de Bacias Hidrográficas assim se comprometeram todos os que estavam presentes estava também a vereadora Rosa Gaspar que também participou e fez uso da palavra e hoje eu estive em uma audiência pública em Volta Redonda promovida pelo Ministério Público por ambientalistas da região fluminense pela Cúria de Ocesana estava lá também Dom João Maria Messi assim como foi na Universidade Fluminense na cidade de Volta Redonda com muita gente mesmo e lá foi construída uma carta e uma frente que vai estar aí se unindo ao Vale do Paraíba para lutar contrária à transposição das nossas águas e buscar aí o máximo de esforços necessários para recuperar a nossa bacia nós precisamos de investimentos nós precisamos de recuperação nós não precisamos de transposição São Paulo que faça a lição de casa que reduz as perdas de 30% que hoje a Sabesp declara que há e assim nós teremos a condição de preservar o nosso rio de recuperá-lo e de salvar a nossa região apenas isso muito obrigada com a palavra o vereador Rogério Ciborgue Senhor presidente por gentileza gostaria de fazer os pedidos que a votação ocorresse em bloco já serem de conhecimento de todos a pauta e acordado com as lideranças e que houvesse a inclusão de diversos documentos conforme pedido de alguns vereadores o 42-40 42-41 42-42 42-43 42-44 42-45 42-46 42-47 42-48 42-49 42-50 42-51 42-51 41-75 vou repetir 41-75 e o 42-39 por gentileza para a votação em votação o pedido verbal feito pelo vereador Rogério Ciborgue vereadores favoráveis permaneça como estão os contrários que se manifestem nenhum voto contrário senhora presidente aprovado por unanimidade passaremos ao processo de votação das atas e proposituras constante do expediente em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 22 do 8 de 2013 referente a 45ª sessão ordinária e 29 do 8 de 2013 referente a 47ª sessão ordinária vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestem nenhum voto contrário senhora presidente aprovado por unanimidade em votação os requerimentos constantes da pauta de hoje 5 de novembro bem como os inseridos nesta data em votação os vereadores favoráveis permaneça como estão os contrários que se manifestem todos os senhores vereadores favoráveis aprovado por unanimidade passaremos para um minuto de silêncio a José Bispo dos Santos solicitação do vereador Santos Neves Nivaldo Gomes Gonçalves Fernandes irmão do Lim aqui do gabinete do Tonhão Dutra feito por essa vereadora nada mais havendo está encerrada a presente sessão boa noite encerrada a 66ª sessão ordinária sessão desta terça-feira você acompanhou a manifestação oral dos vereadores já no nosso tradicional pinga-fogo nós chegamos ao final da nossa transmissão mas o nosso recado final fica para amanhã quarta-feira dia 6 a comissão da verdade se reúne às 9 horas da manhã desta quarta-feira não perca então a transmissão ao vivo aqui na TV Câmara vamos tratar do assunto a comissão tratará do assunto o tema dessa audiência os idos de 1964 no CTA o Centro de Tecnologia Aeronáutica de São José dos Campos durante o período da ditadura então os idos de 64 no CTA o tema da comissão da verdade que se reúne amanhã aqui mesmo no plenário Mário Shows a partir das 9 horas da manhã com transmissão ao vivo da TV Câmara nós ficamos por aqui encerrada a 66ª sessão ordinária nós voltaremos com a próxima sessão na quinta-feira na próxima sessão ordinária na próxima quinta-feira você fica agora com a nossa programação até lá Mário Shows